Esta é uma mensagem do Arcanjo Miguel, psicografada pelo médium Greg Meise. Deverá ser realizada durante os 21 dias, no horário que melhor lhe convier. Este processo limita todas as energias espirituais conhecidas e desconhecidas, armas espirituais, parasitas mentais e do corpo emocional, entidades grudadas, formas, pensamentos de todos os tipos, incluindo maldições, encantamentos, magias e feitiços, e votos e acordos que mantêm o dispositivo dentro de você. Esta cura dispara dentro de você um ciclo de limpeza de 21 dias que trará a você várias aberturas na sua vida. Na primeira ou segunda semana podem ocorrer sonhos estranhos. Também pode ser que você não tenha sonhos, fazendo um trabalho de processamento muito profundo. Em qualquer caso, não se preocupe. Ambos são normais. Coloque particular atenção das suas próprias percepções do mundo que possam mudar. Haverá sentimento de calma e clareza, trazendo um novo sentido de propósito e significado na vida. A vida melhorará em todas as áreas. Comece a limpeza de tudo que está ligando externamente com o sofrimento. Ouça atentamente no horário que ninguém vá interferir. Oração do Arcanjo Miguel Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço a meu eu superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo. Assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crítica e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres ansecionados e aos nossos assistentes críticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como fale o seu nome nessa oração nesta encarnação particular por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado nesta vida. Vidas passadas, vidas simultâneas em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu, agora, eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos organizações e associações as que agora renuncio que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como o Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo desde esse momento em diante em retroativo mais ainda dedico minha vida meu trabalho tudo o que penso, digo e faço e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem a vibração de Cristo também Ademais, dedico meu ser a minha própria maestria e ao caminho da ascensão tanto do planeta como o meu Havendo declarado tudo isto eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também Eu agora declaro isto a Deus que seja escrito no livro da vida que assim seja Graças a Deus Ao universo e a mente de Deus inteira e a cada ser nela contido a todos os lugares onde tem estado experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura sejam conhecidos ou desconhecidos de mim Qualquer coisa que se mantenha entre nós eu agora curo e perdoo Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah ao Senhor Metatron ao Senhor Metatron ao Senhor Metatron e para que ajudem e testemunhem esta cura Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu Eu lhes peço Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu O mais importante eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior Estamos agora coletivamente curados e perdoados Curados e perdoados Curados e perdoados Todos estamos agora elevados aos nossos seres críticos Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de dor, medo e ira Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades Dispositivos implantados Contratos ou energias semeadas Estão agora liberados e curados Eu agora apelo a Saint Germain Para que transmute e retifique com a chama violeta Todas as minhas energias que me foram tiradas E as retorne a mim agora em seu estado purificado Uma vez que essas energias regressaram a mim Eu peço que esses canais Através dos quais se drenava minha energia Sejam dissolvidos completamente Eu peço ao Senhor Metatron Que nos libere das cadeias da dualidade Eu peço que o selo do domínio do Cristo Seja colocado sobre mim Eu peço ao Espírito Santo Que testemunhe que isto se cumpra E assim é Eu agora peço ao Cristo Que esteja comigo E cure minhas feridas e cicatrizes Eu também peço ao Arcanjo Miguel Que me marque com seu silo Que eu seja protegido Para sempre das influências que me impedem De fazer a vontade de nosso Criador E assim seja Eu dou graças a Deus Aos mestres ascensionados Aos anjos e arcanjos E a todos os demais que têm participado nesta cura E elevação contínua de meu ser Seja colocando com seu silo E a todos os demais que têm participado nesta cura E a todos os demais que têm participado nesta cura E a todos os demais que têm participado nesta cura E a todos os demais que têm participado nesta cura